Agora, no Metrópolis. O sol amanhece sobre as águas silenciosas da Bahia, e todos os matizes faíscam por cima das ondas, dos topos das árvores, do casaril suspenso entre as brumas da aurora, dos campanários, das velas de um saveril aqui e acolá. E agora, um monte de gente trabalhando. Como vocês estão vendo aqui, as pessoas perguntam, mas abre mesmo? Abre mesmo, sábado, a gente devolve o cinema para São Paulo, o Caixa Belas Artes, com o mesmo tipo de programação, com o mesmo ambiente, tudo modernizado. Quando perguntado sobre como é dançar no Brasil, ele responde com outra pergunta. O que é vir a um lugar tão distante e dançar? Eu é que quero perguntar. O escritor baiano João Ubaldo Ribeiro morreu hoje, aos 72 anos. Um dos grandes nomes da nossa literatura, João Ubaldo era membro da Academia Brasileira de Letras e autor de clássicos, como O Vivo Povo Brasileiro, Sargento Getúlio e O Sorriso do Lagarto. O mandador Costa Pinto está aqui para falar sobre a obra do João, sobre o legado dele. Você consegue colocar a obra do João dentro de algum gênero literário, algum movimento literário, Manoel? Acho que dentro de um gênero, certamente o romance, né? Porque ele é sobretudo um romancista, embora também fosse contista e cronista. Mas como o romancista, que é, vamos dizer, o principal da produção dele, ele é uma espécie de síntese e confluência de alguns vetores da literatura brasileira, desde o regionalismo dos anos 30, 40, com um romance como Sargento Getúlio, que são sempre livros muito enraizados no Nordeste, mas também de um lado mais mítico-mágico, que é, vamos dizer, do realismo fantástico latino-americano e, especificamente, de uma certa recriação da língua com base no português arcaico, que é uma coisa que é feita, por exemplo, pelo Guimarães Rosa. Agora, ele também tem muita identidade até pessoal com o Jorge Amado, quer dizer, com esse ambiente, com esse pensamento tropical, com esse pensamento neo-barroco. Eu tenho aqui um caderno de literatura brasileira do Instituto Moreira Salles, que é uma série que o Instituto publicava e que é referência sobre vários escritores brasileiros. Ele foi feito quando o João Baldo estava vivo, porque, enfim, ele acaba de morrer. Então, esse exemplar aqui tem uma longa entrevista com ele. Tem um texto do Antônio Rizério que fala sobre as fontes messiânicas dele. Então, relacionando com o messianismo do padre Vieira, com o barroco do Gregório de Matos, baiano, com os ritos afro-brasileiros. Então, é uma obra muito, muito rica. E, de certa maneira, tem todos esses vetores do regionalismo e de uma espécie de realismo mágico, que é latino-americano e, especificamente, brasileiro. Você já entrevistou o João Baldo algumas vezes, né? Pois é. Tudo isso que eu falei, por exemplo, se eu falasse para ele, ele ia olhar para mim, olhar com uma cara de enfado. Ele ia falar, não, isso é coisa que os críticos falam. Eu penso em querer contar a história. Ele era simpaticíssimo, um ótimo papo. Pessoa agradabilíssima. Mas era o terror dos críticos literários, né? Porque definições não eram com ele. A gente separou, inclusive, uma entrevista que ele deu a você. Para mim, é. E ele fala um pouco disso, sobre como os críticos veem a obra dele e ele não vê sentido nisso. Dá uma olhada. Sobre esse livro aí, eu só sei uma coisa. Eu vou ver se, finalmente, me livro de dizerem quais eram minhas intenções e meus planos. Porque isso fazem muito comigo. Não só por espírito, como informalmente. Com o objetivo de recontar a história do Brasil, com o seu projeto. Todo mundo fala que eu tive um projeto. Principalmente o Vivo Povo. Meu projeto é recontar a história do Brasil do ponto de vista do oprimido. Uma coisa que nunca me ocorreu na minha vida. Pois é, gente. Aí, ó, tá vendo? Tem uma coisa engraçada. Uma outra entrevista que eu fiz com ele aqui para TV Cultura também. Quando eu tentei esboçar aí uma interpretação do Vivo Povo Brasileiro, que é um livro que cobre três séculos, ou mais de três séculos da história brasileira, desde a ocupação holandesa do Nordeste até o golpe militar, até 1977, através de umas alminhas que vão transmigrando. Então, tem uma coisa assim, um tempo mítico, mágico, que vai atravessando a história do Brasil numa narrativa meio alegórica. Bom, tudo isso que eu falei para ele, ele falou assim, que nada. Na verdade, o grande desafio é que uma vez chegaram para mim e falaram assim, olha, você tinha escrito aqui o Sargento Getúlio, que é um livro muito importante, muito bom, mas é um livro, uma narrativa, assim, é muito direta, um fluxo narrativo violento e direto. E é um livrinho fino, que você lê rápido. Queria que você escrevesse um livro que para em pé. Daí ele falou assim, então eu escrevi um livro que fosse caudaloso. Assim, essa aqui é uma das primeiras edições, tá vendo aqui? E eu vou mostrar para vocês, ó, para em pé, como queria o João Baldo. Aqui, ó, para em pé. É por isso, é por isso que ele queria um livro que parasse em pé. Ele falou o livro para em pé, que é um livro grosso, um livro com muita história. Então, isso tudo, na verdade, era um pouco uma personagem que o João Baldo criou, porque ele é um cara extremamente erudito, conhecia a cultura clássica. Ele traduziu Sargento Getúlio e João Baldo, o vivo povo brasileiro, para o inglês. Ele mesmo, isso é um caso raríssimo. E são livros de invenção linguística infernal. Você imagina, para um escritor, para um tradutor de língua inglesa já seria difícil, né, conhecendo a língua portuguesa. Para alguém que não é nativo da língua inglesa, isso exige um conhecimento, assim, que ele tinha da língua inglesa. Agora, ao mesmo tempo, a gente tem uma obra dele que é muito conhecida, que é popular, porque ficou famosa por causa da Fernanda Torres, que levou para o teatro, né, que é a casa dos budas ditosos, que é muito engraçada, sarcástica. É uma obra licenciosa, é uma obra erótica, é uma obra escrita por encomenda, faz parte de uma série que foi publicada pela Editora Objetiva, que era sobre os pecados capitais. Então, o Veríssimo, por exemplo, falou sobre a gula e ele escreveu sobre a luxúria. É um livro, realmente, cheio de erotismo, do ponto de vista de uma mulher de 68 anos, que é uma devassa, é muito interessante. Agora, é uma obra que tem essa singularidade, foi escrita sob encomenda. É, porque até se destaca um pouco das outras obras dele, tem essa diferença. Você estava falando dessa personalidade do João Ubaldo, né, essa mesma entrevista que você fez com ele para o Entre Linhas, ele contou uma história tão deliciosa da Academia Brasileira de Letras. Vamos ver? Vamos ver, é maravilhoso, dá uma olhada. Quatro acadêmicos que foram à minha casa, quando eu não era nem candidato, e me convenceram a me candidatar. Jorge Amado presidia a Comissão de Paris e, naquela época, não havia e-mail, mas ele estava fascinado com fax. E ele me mandava... Às vezes tinha dias que era um fax de meia e meia hora, hora e hora. Sempre, ou com coisas alarmantes, estamos perdidos. Segue a última relação dos eleitores conhecidos e você tomará uma lavagem. Você vai perder, estamos à ruína. Com coisas sinistríssimas. Daqui a pouco, outro fax. A situação melhora um pouco. A sua incompetência que vai levar a gente à derrota. Ontem, houve o enterro de não sei quem lá. O candidato concorrente foi, você não foi. Aí, eu não fui para o enterro. Aí, no outro dia, outro fax. Enfim, até o dia da eleição teve essa guerra de fax. E aí, eu só ganhei no terceiro escrutínio. São quatro escrutínios na academia. Eu ganhei no terceiro. Aí, você passou a tomar o chá da academia. A tomar o chá. Com muito orgulho. Gosto muito. É gostoso o chá? Muito. Lá a academia é um lugar ótimo para se ficar. Reza a lenda que ele levava um misquinho para o chá da academia. Bom, perdemos aí um grande contador de história. Sem dúvida alguma. Um escritor magnífico. Uma pessoa muito acolhedora, muito envolvente. Mas, sobretudo, um grande escritor. Pois bem. E no próximo bloco, a gente fala de cinema com o Cunha Júnior, que vem ao estúdio mostrar os destaques das estreias neste fim de semana. Tem ainda uma matéria sobre a reabertura do Cine Belas Artes, que acontece neste sábado. Metrópolis volta depois do intervalo com tudo isso. Até já. Tchau. 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 Para dar um dia muito especial para os cinéfilos de São Paulo, o Belas Artes está de volta. Podem comemorar. O tradicional cinema de rua da região da Paulista foi rebatizado de Cinecaixa Belas Artes. O espaço passou por reformas e a Cris Maxud esteve lá conferindo os últimos retoques. Uma tradição de mais de 70 anos, referência em cinema de arte. A localização é privilegiada. Esquina da Avenida Paulista com a Rua da Consolação. O Cine Belas Artes, que foi inaugurado em 1943, caiu nas graças do público que se interessava por filmes fora do circuito comercial. Em 2011, o anúncio do seu fechamento causou comoção. Quando eu li a matéria no jornal, eu chorei porque, meu, é muito triste isso. A localização não tem comparação, os filmes que passam. É uma pena. Na época, cinéfilos inconformados fizeram manifestações e abaixo-assinados pedindo a reabertura. Três anos depois, o desejo foi atendido. Neste sábado, o Belas Artes volta à atividade. Eu acho que foi muito triste fechar, mas foi muito surpreendente, incrível e feliz toda essa mobilização que aconteceu. O Belas Artes virou um ícone da cidade. Teve uma movimentação importante, uma baixa assinada de 100 mil pessoas, um movimento do Belas Artes que conduziu todo o processo de sensibilização social. A Secretaria Municipal que batalhou para que a gente conseguisse reaproximar com o proprietário, conseguiu o patrocínio da Caixa Econômica Federal, que tornou possível fechar o negócio. Nós estamos investindo 1 milhão e 800 mil por ano. Fizemos o contrato de um ano, mas a ideia é de que a gente renove isso por pelo menos cinco anos. E agora, um monte de gente trabalhando, como vocês estão vendo aqui, né, as pessoas... Mas abre mesmo? Abre mesmo, sábado, a gente devolve o cinema para São Paulo, o Caixa Belas Artes, com o mesmo tipo de programação, com o mesmo ambiente, tudo modernizado, também faz questão de dizer, dos fios elétricos ao ar-condicionado, das cadeiras, dos projetores, é tudo absolutamente novo. Inclusive, três salas, a projeção é em 35 milímetros. É, nós vamos ter projetor digital nas seis salas e três salas também em projeção de 35 milímetros, para a gente poder passar cópias antigas, filmes clássicos, e ter aquela sensação ainda de ver cópia com risquinho, enfim. A gente espera que o Belas Artes, por muitos anos, ainda consiga exibir, não sempre, mas com frequência, filmes em película. A programação da estreia reflete o estilo do local e traz clássicos como Um Dia Muito Especial, ou, o que eu devo dizer, descendo na estrada, afirmar o primo desconocido... A noite... E também o filme francês que chegou a ficar em cartaz por três anos do Belas Artes, Medos Privados em Lugares Públicos. Dentro da parceria com a prefeitura, quase que a termos de forma, nós vamos ter essa sala SP Cine, que vai ser dedicada, então, ao cinema brasileiro. E também, nessa sala, nós vamos ter as mostras que a Caixa Cultural costumava fazer lá na Caixa Cultural, que vem pra cá. Além dos clássicos, o Belas Artes trará algumas pré-estreias. O argentino estudante, o iraniano cortinas fechadas, o brasileiro aos ventos que virão, estão entre as opções. É o mesmo cinema modernizado, com conforto, com segurança, pra todo mundo poder curtir de novo e, enfim, o Belas Artes que todo mundo gosta. Ah, que bom ver, né, o Cine Belas Artes de novo. Que coisa boa, viu? Ó, e vai ter evento de reabertura ali, com um show da banda Mustache e os Apachos, num palco externo, ali na Rua da Consolação, três e meia da tarde. Então, você já viu um showzinho e as sessões começam a partir das 16 horas. Cunha Júnior, povo lutou e conseguiu. Não, parabéns pro André Sturman e parabéns pro povo, não é? Pro público que pediu o cinema. Isso foi muito importante. Houve uma mobilização do público que frequentava o Belas Artes, desde que fechou, essas pessoas constantemente se mobilizavam pelas redes sociais, indo lá pra frente, com cartazes. Ou seja, foi devolvido um espaço que pertence às pessoas. É, o poder público teve que ouvir. A gente, inclusive, tem uma discussão neste domingo sobre o poder das mobilizações pra gente transformar as cidades, pra ocupar as cidades, pra viver na cidade, né? Então, não perca. Neste domingo, a gente tem essa discussão. O Ocupe Estelita lá em Recife, né? Sobre o cais. Estelita é um ponto importante também. O Metrópolis, este domingo, é às oito? É às oito da noite? Às oito da noite. Metrópolis, às oito da noite. Muito bem. Mais cinema. Vamos lá. Apesar que, olha, me desculpe, viu, Cunha Júnior. Você vai pro Belas Artes. Eu vou pro Belas Artes, mas tudo bem, diz aí. Vamos ver o que tem de estresse. Bom, só pra dizer, né, que continua, porque o último final de semana foi de Copa ainda, né? Então, Como Treinar o Seu Dragão, tá há três semanas no primeiro lugar. E Uma Lévola, lá o filme da Angelina Jolie, é o filme mais visto do ano. 70 milhões de reais. A moça leva, leva a pouco pro cinema, hein? Com certeza. Vamos começar com um filme italiano de um diretor muito conhecido, que não tem quem não tenha visto. Cinema Paradiso. Não, não tem. Não tem, né? Do Tornatório. Então, é um novo filme do Giuseppe Tornatório. Já estamos vendo algumas imagens. É com o grande George Geoffrey, que é um ator australiano e que faz... Ele faz um leiloeiro, um curador de artes leiloeiro, que é meio fóbico, não gosta muito de contato com as pessoas. E é trambiqueiro. Ele tem um... Aí, ó. O Donald Sutherland, é o parceiro dele, eles fazem uns trambiques, tipo assim. Ele tenta desvalorizar algumas obras de arte, depois ele vai no próprio leilão, arrecada aquelas obras de arte e faz o acervo dele ficar milionário e incrível, né? Até que aparece uma pessoa misteriosa, uma mulher misteriosa, uma viúva, que tem uma mansão, cheia de obras de arte, que chama, então, pra ele avaliar. Só que ela não aparece pra ele. Ela tem agorafobia, ela não consegue contato com as pessoas. Ele só consegue conversar com ela através do buraco da fechadura do quarto dela, porque ela não sai do quarto. Então, ele fica muito transtornado com isso e se apaixona por ela. Vive uma paixão, uma obsessão, uma paixão obsessiva por ela. Então, a história é essa. É ele tentando descobrir quem é ela e tem uma reviravolta no final aí, que eu não vou contar. Obrigada. Ah, muito legal. Não, é, não, ótimo. O outro filme é da Islândia. Nós estamos viajando, hein? Opa, a Islândia se chama Baltazar Kormakur, que é o diretor, um diretor veterano da Islândia. É um filme baseado em história real. Se chama O Sobrevivente, se chama Sobrevivente. Aí nós estamos vendo Islândia, né? É escuro que lá na Islândia, principalmente no inverno, aconteceu no inverno de 1984. Tudo muito escuro porque só tem três horas de sol na Islândia. Eu iria ficar deprimida. Todo mundo deprimido, né? Aí os marinheiros saem nessa traineira aí, nesse barco, e acontece que o barco afunda. Ele vira e afunda, como nós vamos ver aí nas imagens, e eu não estou entregando o filme, porque isso realmente acontece, as pessoas todas morrem com exceção de um cara, que o título já diz, né? O Sobrevivente. O Sobrevivente. O Sobrevivente. Mas ele não tem nada a ver com o filme assim, tipo Náufrago, o Tom Hanks. É um filme muito delicado, muito focado, um filme artístico que fica assim, qual é o efeito do sobreviver? O que acontece com uma pessoa que sobrevive? O que ela carrega, sabe, com ela? Porque as pessoas ficaram, como que você sobreviveu naquelas águas geladas e tal? Águas graciais, né? Como é que você sobreviveu? Meio incrédulo, assim, que milagre é esse? O filme foi o candidato oficial da Islândia para o Oscar de 2013 e recebeu 11 prêmios no EDA Awards, que é o prêmio mais importante da Islândia. É. Ah, entendi. Porque não é exatamente você contando a trajetória e a aventura dele ali no salvamento, é o depois, né? É o depois. O que é muito legal. Exatamente. Tá lindo. Engraçado falar sobre esses filmes, agora falar sobre Transformers, que é um blockbuster. Olha, eu gostei. Era blockbuster? Imagina, eu não vou gostar de um filme que tem carrinho que vira robô? É muito legal. Então, assim, aí a gente tem que ver, quem for assistir, tem que ir sabendo isso. É um filme que é blockbuster, que tem caminhão, carrinho, que viram robôs gigantes e que lutam. Pronto. Acabou. Precisa de muita história? Não. Olha, meu sobrinho Joaquim está em fomborosa, ele quer ver esse Transformers. Ele vai adorar, porque quem gosta disso é para meninos de todas as idades. É isso, eu também acho. Meninos de 8 a 80. Porque mudou o filme que a gente está vendo aí, o Mark Wahlberg. Ele não participou. O filme é do Michael Bay. Ele fez todos os outros Transformers antes, o Armageddon, o Pearl Harbor. Eu conversei com o Michael Bay, quando ele esteve no Brasil lançando o Lado Oculto da Lua, Transformers, o Lado Oculto da Vida. Engraçado que na época ele falou, eu perguntei para mim, você vai fazer mais um Transformers? Porque já tinha, era uma trilogia, já tinha fechado uma trilogia. Ele disse, não, chega, não tem mais nada para fazer ou contar sobre o Transformers. Mentira. Ele está aí, né? Dá muito dinheiro. Sabe quanto é que já faturou esse filme? Só nos Estados Unidos, 300 milhões de dólares. No mundo todo, quase um bilhão. Já deu 800 milhões de dólares. Não, gente, mas olha que sensacional essa transformação. Olha que sensacional. Muito bom. Então, vê o Optimus Prime, que é aquele caminhão, se transformando num grande robô. Vê o Bumblebee, que é um camaro, aquele camaro amarelo. Enfim, não precisa ter muita história. Agora, eles são perseguidos pelos humanos, os Autobots, que eram os bonzinhos e tal. Os humanos estão contra eles. Tem um cara que apareceu ali, que é o Stanley Tutti, que faz os próprios Transformers e que quer destruir os Autobots. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para contar, porque não tem muita coisa para contar. Mas, ó, só me diz uma coisinha. Ah, tem dinossauro. Ele vai gostar mais ainda do seu sobrinho. Nossa, já que vai morrer. Qual é o sobrinho que não gosta de dinossauro? Todos. A história é a seguinte, é muito legal, porque aí eles mostram assim, não foi um cometa que destruiu os dinossauros. Foram? Foram os Transformers, que pegaram e transformaram todos os dinossauros. Ah, que delícia. Que aparecem no fim do filme para vingar tudo. Eu acho que tem que ver com esse espírito, Cunha Júnior. É, tem que ser, né? Você já me convenceu demais. Tem que ser com esse espírito. Só me diz uma coisinha. Não é, o roteiro não é ruimzão, não, é bom. É um roteiro bom. É, é para se divertir. Tá bom. É um roteiro para se divertir. Tá bom. Então tá, gostei de todas as dicas, Cunha Júnior. E aí, o que mais? O que mais? Você tem mais, né? Tem, tem. Tem uma outra dica aqui bem legal, que a partir da quinta-feira que vem, da semana que vem, acontece a Mostra 25 Anos e Movisión, que celebra o aniversário da distribuidora, uma distribuidora super importante, né? De filmes bons, só filme classe A. Bom, vai ter uma retrospectiva dos grandes títulos lançados pelo selo e a exibição de filmes inéditos com a presença de atores, diretores, vão vir gente muito boa aí, que a gente vai até, na semana que vem, a gente vai comentar com maiores detalhes. O Abel Ferrara, por exemplo, que é um diretor americano, super conhecido, ele vem com um filme que tá sendo super discutido aí, que é o Bem-vindo a Nova Iorque, é o caso real daquele cara lá de Wall Street que abusou sexualmente de uma camareira. Sabe aquele caso? Entendi, sei. O filme é sobre ele. Então, o filme já tem esse rebuliço aí, o Abel Ferrara vem e a gente vai comentar sobre isso. Tem trailer do filme, né? Tem trailer, a gente vai ver agora. Opa, pronto, pode ser. A gente volta então depois do intervalo, veja aí. Até já. Influenciado pelo mestre do butô, o bailarino Mintanaka é uma das expressões da dança experimental no Japão. Ele esteve aqui em São Paulo para duas apresentações no começo da semana e a gente aproveitou para conhecê-lo. Nascido em Tóquio em 1945, Mintanaka é formado em balé clássico e em dança moderna. Nos anos 80, trabalhou durante dois anos com Tatsumi Higikata, o fundador do Ancoku Butô, a dança das trevas. Apesar de profundamente inspirado por ele, não gosta que seu trabalho seja rotulado. Nomear é uma coisa muito séria, diz ele. Acredito que o butô, inclusive, nem deveria ser classificado. Butô ou não, o centro de sua dança está na improvisação. Ele se alimenta de informações e sentimentos a respeito do lugar onde vai dançar e não a nada previamente coreografado. E pergunta, a coreografia existe para definir o movimento ou existe para dançar? A improvisação é considerada um método para uma expressão artística, mas ele diz que pode-se entender a improvisação como um método de viver, como um método para a vida. Nós estamos nos transformando a cada dia, assim como o lugar onde estamos. Por isso, cada apresentação sua é sempre diferente uma da outra. E, idealmente, ele nem deveria se lembrar do que dançou no dia anterior. Na última década, Mintanaka também se envolveu com o cinema. Sua mais recente atuação foi ao lado de Kino Reeves, no filme 47 Ronins. Eu não vivi querendo ser ator, mas desde criança me interesso muito por essa palavra que sai através da minha boca. Quando perguntado sobre como é dançar no Brasil, ele responde com outra pergunta. O que é vir a um lugar tão distante e dançar? E eu é que quero perguntar. O Teatro Municipal de São Paulo recebe, neste fim de semana, duas apresentações do violoncelista italiano Mário Brunello. Os concertos terão regência do russo Alexander Sladkovsky, que conduzirá a Orquestra Sinfônica Municipal. E a gente encerra o programa de hoje com um trecho de uma apresentação de Brunello. O Metrópolis volta domingo às oito da noite. Até mais. O Metrópolis é um trecho de uma apresentação de Brunello. O Metrópolis é um trecho de um trecho de uma apresentação de Brunello. . . . . . . . . .